Oi gente, e aí? Gente, hoje eu vou com meus irmãos perto do lago. A primeira vez que eu vou, então é novidade pra mim, como é novidade pra vocês também. Eu espero que vocês gostem de lá e que eu gosto de lá, né? Vamos ver se é tão legal quanto eles falam. Cheio de pernilongo! Mas vamos lá, né gente? Tô toda protegida, ó, de manga comprida, nesse calor de bota, chapéu. E bora lá, ver como é que é o lago. Ó, nossa casa aqui. Vamos lá. Quando você descer, você desce assim, ó. Com o pé desse jeito, assim, ó. Ah, pra não cair. E o dia que eu sou, pra cair uma pata, é só ver. Olha no chão. Eles já tão sentindo drama, né gente? Daí eu cair aqui logo de cara. Hum, pisa aqui. Minha perna... Acho que minha perninha curta vai... Vai descendo devagar. Lago mais crítico. Nossa, gente. A situação pode descer aqui, gente, ó. Difícil, hein? Olha o tanto bichinho aqui. Cheio de coquinho aqui no chão. Ainda bem que meus irmãos são meio cavaleiros, né? Apesar que isso aí é o quê? Ele não quer que eu me arrebente, né? Porque senão eu não vou fazer almoço, janta mais. Agora aqui, Raquel, você pode segurar no bambu, ó. Isso aqui é firme, viu? É mais fácil o bambu cair comigo e tudo. Deixa eu segurar aqui. Isso. Bom, vamos lá. Me aventurar na mata. Na floresta. Gente, como que é aqui? Fechada. Estão segurando essa árvore. Ai, tem um bicho aqui. Já comecei bem. Eu vou ser um escândalo. Peraí. Tem um fogado me filmando. Deixa eu filmar ele também. Ele pensa que ele vai se livrar de mim. Que assim ele vai filmar só eu. O Davi não sabe muito bem o caminho para a gente. Você vai se perder? Ele não repara nada disso. Mãe, eu quero voltar para casa. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Meu canal. Pela primeira vez. Meu nome é Raquel Fiorini. Esse é meu irmão Davi. Esse aqui é meu irmão Daniel. Que é de pastel. E... Eu mostro... As nossas aventuras aqui de Ibiúna. A nossa nova chácara. Gente. Tem muito desse bichinho aqui. Como é o nome desse bichinho aqui, Daniel? É tarturana? Mandrová. Ai, que medo disso. Ai, olha. O Daniel fala que isso aqui não dá nada. Não dá medo. Mas... Mas... Ó, o Davi estava indo do lado errado. Para cá. E é para cá. Ó. Gente, olha. Olha isso. Não. Legal o caminho. Vocês não acham, gente, que ele está errado? Vou pausar. Para gravar o lago. Só não vai dar. Olha. Dá uma filmadinha aqui. Aqui que começou o sol. Bonito aqui, hein? Tipo, eu ia para cima e ia cair no buraco. Ai, que linda. Sim, Marta. Certo. Da hora. Aqui, ó. Foca aqui, ó. Ó. Lindo, lindo. Ó. Aqui já abriu. Quase me borrachei várias vezes. Ai, que bonitinho. É que é uma picada que fala, né? Uma rua que era profeira aqui. Você quer dormir, Maria? Não sei se é Maria. Pode ser Maria. Não é, né? A gente batia assim, fechava. Quem conheceu essa plantinha? Comenta aí no canal. Já conheceu o dedo, Daniel? Eu vou para a plantaria ver se você sabe. Isso é o fecho. Chamando barulhinho d'água, já. Eu sou mole para essas coisas. Misericórdia. É igual, pessoal, dessa morar no interior. Ai, Dani, como eu vou descer aqui? Ô, cavaleiro. Não, descer é fácil. É, descer e... Ele esquece que minhas pernas é curtas. Sou baixinha, gente. Eu tenho 1,510 de altura. Pensando que... Olha que cavaleiro. Parece que veio com tudo na minha cara. Cadê? Aí, o rio. Ah, mas eu acho que tudo aqui... Isso aqui é, né? É. Acho que é tudo lago ali. Isso aqui é lago, rapaz. Olha, tudo aqui é lago. Só que está sujinho é lago. Olha. Que lindo. Vamos medir aqui como que está essa água aqui, viu? A fundura do vinho, do laguinho. Deixa eu pegar esse bambu. Tá. Ok, aí? É aqui. Oi? Aqui na beira, hein? Um metro, mais ou menos, de água. É, na beirada. Um metro de água para lá. É. Tá bom? Aqui na beirada. É. Não, não. É, mas está bom. Um metro de água está bom demais. Ó. Mas lá é fundo ainda mesmo. É. Ó. Está lá mais fundo ainda, gente. Ó. É que o bambu não chega lá de boia. É. Quanto de água. Quase um metro e meio de água. É. Não, não. Não, não. Só que não é bom, não. Só que acaba com oxigênio de pinto. Você dá? Não, Daniel? Uhum. Eles lá. Trabalhando e eu aqui de boa. Ó. Já deu um espaço bom, hein? Ó. Uhum. Deixa aí. Deixa isso daí secar, Davi. Vê outro dia e tira mais. Não, isso aqui nós temos que tirar daqui depois. Ó, Daniela. Ó, ó. Top, hein? Não foi no fundo. Isso? Top. Agora foi. Tem gente vindo aí. Quer dizer, olha lá, ó. Ó lá embaixo, ó. Davi, mostra a profundidade aí nessa parte. Deixa eu ver. Nossa, é bastante, hein? Tira a madeira. Não está no fundo. Mostra pra nós até onde molhou. Aqui, ó. Olha. Um metro e meio mais. Não chegou no fundo ainda. Um metro e meio passando um pouquinho. Vamos lá, gente? Vamos voltar? Vamos. Muito sozinha. Caneninha. Espera aí. Voltando, gente. Agora eu não vou gravar mais não, porque a bateria já era. Gente, estou viva. Que ladeira pra voltar. Não acredito. Suando. Gente, uma ladeira pra voltar. Nossa. Mas é bem legal. Falta de exercício, ó. Vagigada. Ai, ai. Foi bem legal. Da hora. Estava precisando. Estava precisando disso. Mamãe voltou do mato. Voltou do mato. Ai, que alegria. Sei que ela tinha sumido. Tio, você voltou do mato. Tio, você voltou do mato. Tio Nel. Tio Nel voltou do mato. Eu, eu, eu. Tio Nel voltou do mato. Voltou. Voltou do mato. Voltou do mato. Nem ligou pro Tio Nel. Nina, ligou pro Tio Nel. Pega o mamido dele. Então, né, gente. A minha mamãe falou que foi muito legal ter saído da rotina. Saído dessa bagunça um pouco, né. Porque tem um monte de bagunça ainda pra arrumar. E ir lá, refletir a cabeça. Conhecer o Lago Novo. E é isso aí. Foi muito, muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né. Gente, quem gostou, não esquece de deixar o joinha pra minha mamãe, tá bom? E... Obrigada, gente, por estar aqui até agora. E ainda tem muito, muito vídeo novo. Muito vídeo bom. Da saca nova, tá? Pra vocês verem. Logo, logo vai estar cegando aí pra vocês. Então, não esquece de ativar o sininho. Pra estar recebendo tudinho, tá bom? Deus abençoe a todos. E tchau.